E aí pessoal, vocês pediram, tá assistindo, controlador de carga MPPT com estoque no Brasil, zero taxa, não tem negócio de imposto, de taxa, nada. Coloquei já nos grupos de desconto e tô colocando aqui no link na descrição do vídeo. Esse controlador de carga MPPT que vocês estão vendo aqui, eu já comprei o meu. Como é estoque no Brasil, o despacho é rápido. Eu comprei, se eu não me engano, terça-feira e já tá a caminho aqui, já tá lá de Recife pra minha cidade. Muito rápido, saiu o despachado do Rio de Janeiro. Esse controlador, quando eu comprei, eu já divulguei nos grupos de desconto. Por isso que é importante você entrar no comentário fixado aí que tem, e tem os grupos de WhatsApp e do Telegram. O do Telegram é bem interessante porque quando você clica nele, você tem acesso às promoções anteriores. O WhatsApp fica vazio e você pega as postagens da hora que você entra pra frente. Vamos lá falar do controlador. Quando eu comprei o meu, terça-feira, ele tinha várias opções disponíveis no estoque brasileiro. Só que já tá acabando. Eu peguei o de 60 amperes. Nesse momento, se eu não me engano, acho que tem o de 40 amperes ainda com estoque no Brasil. Vai renovar depois? Pois vai. Mas o volume é tão grande que quem não aproveita agora, daqui a pouco acaba de 40. Pode ser que demore um mês ou dois, não sei. Vamos esperar que eles agora continuem sempre renovando. E eu vou sempre estar postando o link, quando tiver disponível no Brasil, desse e de inúmeros produtos. Zero taxa nos grupos de desconto. O que é que tem de interessante nesse controlador? Ele, você pode associar placas até 230 volts na entrada PV. Ou seja, se você quiser fazer um string, várias placas em série com atenção alta, você consegue. E outra, ele é pra banco 12, 24, 36, 48, 60 e pouco, 70, 96 volts. Ele consegue carregar bancos de até 96 volts. MPPT de altíssima eficiência. Vai ter o vídeo teste aqui no canal. Já vi vídeos de vários colegas que enviaram pra gente, colegas técnicos que testaram desse. Esse é bom, por isso comprei e tô passando pra vocês. O que eu comprei de 60, já acabou. Só tem algumas unidades de 40. Dei uma conferida e 11 do 11. Promoção. Tem promoção nas baterias Live PO4. Recebi agora os links atualizados. Deixei também na descrição e no comentário fixado e já joguei nos grupos. Hoje, a partir de hoje é o dia. As baterias Live PO4 do dia 11 a 18. Muitos produtos é hoje. 11 do 11, no máximo 12 até segunda. Então, corre. Entra nos grupos. Aproveita as promoções. E no comentário fixado e no link da descrição do vídeo. Aproveite. Vocês pediram. Controlador de carga com estoque no Brasil. Já tá acabando. Muita gente comprou nos grupos. Já pegaram de 60, de 80 amperes. Alguns já esgotou. Mas o que eu vi agora ainda tinha o de 40. Renovação. Pode ser que daqui a pouco renove e vai voltar. Mas não tem data certa. Fique sempre entrando aí nos grupos ou clicando no link na descrição dos vídeos do canal. Que agora eu vou deixar ele ali. MPPT e estoque no Brasil. Todos os vídeos a partir de agora dos dois canais. Eu vou deixar esse link. Se acabar, você sempre vai clicando e uma hora ou outra ele vai aparecer o estoque. E eu também aviso nos grupos e aqui no canal. Não esquece. Dá uma conferida. A hora é agora. Muita coisa aí. Frete grátis. Estoque no Brasil. Zero taxa e com preços incríveis. Olha também os investidores com estoque no Brasil. Baixou bastante. E todo mundo sabe que 11 do 11 é a hora. Vamos lá. Confira.